Música Olá, estamos aqui na 14ª edição do Fizzle com o Matheus Pereira, ele que acabou de falar um pouco para o público sobre o Esperanto. Então, Matheus, queria que tu nos contasse um pouco mais sobre essa linguagem, o Esperanto. O Esperanto é uma linguagem planejada, desenvolvida no final do século XIX, em 1887, foi o ano de publicação dela, para a comunicação internacional sem imposição da língua de uma nação específica, de um país específico. Com isso, conduzindo a um processo de emancipação de todas as nações, sem que haja um imperialismo linguístico. Matheus, tu é falante avançado, então, de Esperanto, ganhou agora um concurso recentemente. Tu pode nos falar um pouco de que atividades que tu vai desenvolver por causa desse concurso? Eu defendi, no início do ano, um artigo em Esperanto, sobre Esperanto e sustentabilidade, do ponto de vista de uma sustentabilidade linguística. E fui selecionado num concurso cultural para um intercâmbio itinerante. A edição desse ano, ela vai ocorrer na Europa, portanto, vai ser um intercâmbio itinerante na Europa. Eu vou visitar clubes de Esperanto, dando palestras lá, representando o Brasil, a Juntura de Esperanto Brasileira. Vou dar palestras em universidades, vou dar palestras em eventos de Esperanto, Inclusive, logo, logo, eu vou estar viajando e, no começo de agosto, vai ter um evento na Bélgica, vai ter um festival esperantista de música, com vários grupos de música do meio esperantista. E me fala um pouquinho, então, qual a importância do Esperanto para a democratização das informações do mundo inteiro? Bom, se nós vivemos em uma sociedade em que existe uma opressão linguística, inclusive de línguas minoritárias, é histórico no Brasil, inclusive o processo de genocídio que houve com o Marquês de Pombal, planejado, politicamente, por uma política pública de genocídio de indígenas no Brasil, através da língua, proibindo que se falasse em engatu no Brasil. Então, é um exemplo de como uma opressão linguística, ou seja, quando não há uma igualdade material e formal na questão da linguagem, nós não temos isso. Um exemplo é que o Esperanto é open source. Não havia esse termo, foi para o 2009, mas ele abriu mão de todos os direitos autorais. Isso demonstra a possibilidade que ele tem, o fato de ser uma língua que é adequada e de fácil aprendizagem, relativamente às outras línguas, e permite uma flexibilidade incrível, tanto para juntar coisas em palavras, uma só, desmontar, fazer jogos, multiplicando o vocabulário, tem todas essas possibilidades, que acaba fazendo com que ela ganhe na tradução. E aqui no site do Fizzle, então, a gente também pode conferir em Esperanto, tu está fazendo esse trabalho, tu pode falar um pouquinho como quem quer ler em Esperanto pode fazer? Bom, primeiramente, eu gostaria de aproveitar e fazer um gancho, digitando Esperanto no Google, o Google acha tudo, você acha uma série de coisas no Google, primeiro, você acha um curso de Esperanto, com 12 lições, eu fiz esse curso, estou aqui, então, é confiável, obviamente, é que a qualidade de prática tem um tempo, mas a base dali está nesse curso, e esse ano, pela primeira vez participando do Fizzle, estou adorando muito, e pela primeira vez, estou fazendo parte da equipe de tradução, junto com o Marcos Farias, e nós estamos traduzindo as matérias do site para o Esperanto. Bom, aí você vai clicar nesse logotipo, e como a gente consegue conferir em Esperanto, se quiser também dar uma testada, existe o Google Tradutor em Esperanto. Ah, legal. E tu pode falar, então, uma frase para nós em Esperanto? Significa, o cão e o gato estão aprisionados dentro do armário. Hundo, a origem é Hund, das Hund, em alemão, esse N da proposição, é dentro, dentro de um cárcere, e é um causar, quer dizer, ele foi causado a ficar-se dentro do cárcere, ou seja, está aprisionado. Schranco, de novo, é alemão, mas kato, é latim, e línguas não latinas, e kai é grego, é o E em grego. Então, você percebe, uma língua vai fazendo isso, e aí, como você tem essa mistura, você não consegue priorizar nem a língua, nem uma língua específica das línguas que são mais fortes do Esperanto, na sua composição, porque um falante nativo vai ser um falante nativo de um local só, então ele vai ter acesso a um pouco, mas não vai ter acesso a outro. Então, você percebe que até privilégios específicos para falantes das línguas em que vocabulário teria uma maior, porque é só um detalhe, vocabulário, mas mesmo assim, um falante específico de cada local não teria uma sobressaliência. É uma mistura aleatória, endômica. É sério, então, muito obrigada, Matheus. de nada. O livro está sur la tabla. Eu falo Esperanto. Mi parolas Esperanto ou mi pabilas en Esperanto ou mi parolas Esperante. É usando advérbio, puré, o outro é usando um objeto direto, portanto, que está em uma composição. esse evento é muito importante. De teu rendez-vous ou de teu evento é das 3 gravas. Não. De dar o quinto. Não, quando é obrigado. de nada.